Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 7 Os 3 Salmos Poderosos para Mudar a Sua Vida Neste vídeo, vamos orar juntos 3 dos Salmos mais poderosos que podemos encontrar na Bíblia. Estamos atendendo a pedidos que recebemos do nosso canal para um vídeo com os 3 Salmos reunidos de uma vez. Os Salmos 91, 23 e 7 São 3 Salmos que merecem nossa dedicada atenção, nossa entrega de coração na hora da oração, pois são invocações fortes ao poder supremo de Deus sobre nós. Convidamos você a orar junto conosco e a compartilhar este vídeo com estas orações, com seus familiares e amigos. Vamos espalhar boas mensagens de fé, incentivando a oração ao nosso redor. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do Passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei. E lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Não permitas que se lancem sobre mim como leões, despedaçando-me, sem que ninguém possa livrar-me. Seria diferente, Senhor meu Deus, se eu estivesse a fazer coisas más. Se estivesse a pagar com maldade a quem me faz bem, ou a atacar injustamente aqueles de quem não gosto. Então compreenderia que deixasses os meus inimigos perseguir-me, esmagando-me no chão, pisando a minha vida no pó da terra. Mas, Senhor, levanta-te com cólera contra a fúria dos que me oprimem. Vigia para aplicares a meu favor a justiça que ordenaste. Reúne os povos diante de ti. Senta-te no alto, no teu trono, julgando os seus pecados. Amém? Justifica-me publicamente, tornando clara a minha honestidade e inocência. Põe fim a toda a maldade dos ímpios e abençoa todos os que são verdadeiramente justos. Pois tu, Deus justo, investigas bem fundo o coração dos homens e examina todas as suas intenções e pensamentos. Deus é o meu escudo. Ele salva aqueles que têm um coração íntegro. Deus é um juiz perfeitamente justo. Os seus severos avisos repetem-se dia após dia. Se o homem não se arrepender, afiará a sua espada. O seu arco está já retezado e apontado, pronto a disparar. Ele o armou com flechas mortais e inflamadas. O homem mau concebe uma perversa combinação. Faz nascer aflições e produz mentiras. Contudo, virá a cair na funda cova que ele próprio fez como armadilha. As obras más e a violência que planejou para os outros recairão sobre si mesmo. Eu estou tão grato ao Senhor porque ele é justo. Cantarei louvores ao Senhor porque o seu nome está acima de tudo e de todos. e de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto